Música Tomou Felícia Ambiental em patrulhamento Rio Nioaque Dia 7 de dezembro Em patrulhamento fluvial Foi localizado anzal de galho Um jacaré Preso no anzal de galho Não vou tentar fazer a soltura aqui do animal Não tá fácil fazer a soltura Porque Foi pego na É muito grande Então corta aqui Né Hum Não tá fácil de fazer a soltura aqui do animal